Olha essa luz aqui, ó. Acende? Acende? Caraca, pessoal, deixa eu te falar. Eu tô, confesso a vocês que eu tô... Tô até emocionado aqui, cara. É... O Brasil merece ter um presidente como o Lula. Um estadista. Cara, a participação dele foi perfeita em tudo, cara. Você vê a diferença, entendeu, pessoal? A firmeza. Eu tô muito feliz. Eu acho que depois dessa entrevista no Jornal Nacional, em que o Lula não deixou de responder nada. Foi firme em tudo. Mostrou em relação à corrupção que foi no nosso governo que nós criamos os instrumentos de combate à corrupção. A Globo nem foi pro ataque pessoal porque sabe que toda a condenação do Lula foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal. Eles nem quiseram entrar nisso. Cara, sucesso, cara. Na economia. Ele mostra... Opa, desculpa, eu tô aqui no carro. Eu assisti essa entrevista, eu tô em campanha. Olha, gente. Tô muito orgulhoso do Lula, mas muito orgulhoso mesmo. É aquele líder que num momento como esse a gente pode dizer vale a pena a gente tá seguindo o Lula, defendendo o Lula. Você vê a diferença de nível, a pessoa que encara cada um dos temas. A economia, o Lula sabe o que fazer pra economia crescer. Ele mostrou os números. Quando o Lula entrou, a dívida era de 60% do PIB, caiu pra 39. A inflação caiu de 12 pra 4. Foram 20 milhões de empregos com carteira assinada. Queridos, eu sei que todo mundo tava com o coração apertado. Olha, gente, eu acho que agora a gente tem que ir pra rua com tudo. Pra ganhar no primeiro turno. Eu acho que ele passa... É uma diferença tão grande do Bolsonaro. E desculpa os outros candidatos. E todos os candidatos. É... É um presidente preparado que conhece como fazer o país crescer. Eu peço desculpas pela gravação aqui. E eu confesso a vocês que eu tô muito feliz. Até emocionado. Cara, eu considero o desempenho do Lula nota 10. 10. Irrepreensível. Irrepreensível. Muito orgulhoso, cara. Ó, vamos lá, pessoal. Nós agora temos que eleger o Lula no primeiro turno. Cara. É, é. A diferença... Eu acho que isso aqui vai passar pro povo, viu? Vai passar pro povo. Nesse momento que a gente vive, as pessoas completamente abandonadas. Passando fome. Com o maior desemprego da história do Brasil. Você vê o Lula lá de novo. Eu acho que isso vai ter uma repercussão muito grande. Inclusive, eleitoralmente, nas pesquisas. Vai ter uma repercussão muito grande nas pesquisas. Porque é a primeira vez que o Lula fala, depois de muito tempo. Fala na Rede Globo, naquele balcão. E eu senti, não sei se vocês concordam comigo, mas a questão da corrupção que o Lula respondeu de forma brilhante. Quem criou os instrumentos de combate. Olha, pessoal. Sabe quantas operações teve em oito anos do governo Fernando Henrique Cardoso da Polícia Federal? Quarenta e oito. O Lula que deu autonomia pra Polícia Federal. No governo do Lula era mais de quinhentas por ano. Quarenta e oito. Seis por ano. E ninguém, eles não entraram na questão pessoal do Lula, porque eles sabiam que o Lula ia responder. Sabiam que o Lula ia responder, porque o Lula, todas as condenações do Lula foram anuladas. São vinte e sete absorvições. Eles não quiseram entrar nisso. E eu acho que o Lula foi muito bem quando falou de economia. Quando falou da questão, quando perguntaram do agronegócio, da questão da Amazônia. Eu queria que você passasse aqui aquelas informações da Maria. Gente, eu tô muito feliz. Muito bem. Agora, pessoal. Agora é a gente. Agora é a gente que tem que fazer a nossa parte. Ir pras ruas, entendeu? Ir pras ruas. Pra tentar ganhar essa eleição no primeiro turno. Eu tô doido pra encontrar o nosso presidente. O presidente tá aqui no Rio. E eu tô voltando de uma agenda em Mangaratiba. Mas quando eu encontrar ele, eu vou dizer, cara, muito orgulhoso de passar a vida inteira te seguindo. De sentir tua firmeza. O Lula tem uma missão nesse país, pessoal. Tem uma missão que é de resgatar a autoestima desse país. Resgatar o que foi feito na economia, a geração de empregos. Eu quero pegar alguns trechos aqui do Lula. Que a Maria ajudou aqui a separar. O Lula falou da questão do engavetador. Veja bem. Só quem nomeou o procurador-geral mais votado foi o Lula. Temer não fez isso. Fernando Henrique não tinha feito. O Bolsonaro deixou de fazer. A interferência nos órgãos, na Polícia Federal, tá sendo feita agora. Achei ele maravilhoso quando ele falou do orçamento secreto. Que é a maior corrupção. Quando ele disse que o Bolsonaro era o bobo da corte. Essa hora foi muito boa. Ele disse que o Bolsonaro não governa. O Bolsonaro era o bobo da corte. E ele falou, e isso é muito importante. Que nós temos que eleger uma bancada forte e deputado. Você sabe que eu sou candidato a deputado federal. 3-0-0. Mas a gente vai ter que eleger uma bancada. Não sou só eu. Eleger uma bancada muito forte. Pra dar condição do Lula recuperar esse país. Esse orçamento secreto é uma excrescência. Aqui eu tô vendo alguém dizendo. Ele citou Paulo Freire. Lula é o máximo. Caramba. Ó, eu tenho muito orgulho. Eu queria que vocês estivessem. Sônia Pereira tá falando. Ele foi muito bem. Ó. Eu confesso a vocês que eu comecei a fazer essa live. Porque eu tava apreensivo. Porque esse pessoal ali da bancada de jornalização queria colocar no córner todo mundo. E o Lula soube sair de tudo. Tá? Eu tô feliz, pessoal. A gente vai virar o jogo no país. A gente vai eleger Lula no primeiro turno. E aí, é a tarefa nossa de recuperar esse país. Eu sei que muita gente diz, o bolsonarismo tá aí. Tá? A forma de derrotar o bolsonarismo, sabe qual é? É a gente fazer muito pelo povo. É a gente acertar no nosso governo. Lula falou muito do processo de pacificação política no país. Ele acertou. Olha, eu tava lá no Senado. A gente discutia lá com os senadores, com o Serra, com a Luís e o Nunes. Mas era um debate. As pessoas conversavam depois. Esse clima do ódio, o fascismo, a ultradireita. Esse pessoal tem que ser derrotado. Pessoal, ó, tô aqui com o meu coração batendo forte, viu? Porque depois disso, a repercussão vai ser avassaladora. A diferença do Lula pro Bolsonaro é uma coisa gigantesca. E que me desculpe os outros candidatos. Pra todos os candidatos, a gente tem o Lula com 76 anos de idade. Com essa vontade, com essa força de voltar a ser presidente da república. Ele disse em vários momentos. Eu só sou candidato a presidente porque eu sei que eu posso fazer mais. Nós vamos tirar esse Brasil do buraco, pessoal. Nós vamos tirar. Viva, gente, olha. É uma vitória, é uma vitória. Eu tô falando tudo isso, pessoal, porque... Eu vivi de perto todo esse processo de criminalização do PT. Eu tava lá, em Brasília, defendendo Dilma Rousseff. E como o Lula foi elegante ao falar da Dilma, eu tava lá, brigando, lutando contra aquele golpe. E a gente viu o que aconteceu depois do golpe. Quem tá pagando a conta desse golpe no Brasil é o povo mais pobre. Nós estamos com 33 milhões de brasileiros passando fome. Com desemprego lá em cima. Olha, e eu vivi tudo, pessoal. Eu tava em São Paulo quando esse cretino do Sérgio Moro decretou a prisão do Lula. Eu tava lá no Instituto Lula. Eu fui pra São Bernardo do Campo com o Lula. Nós passamos dois dias acampados naquele sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Eu tava em São Bernardo quando o Lula fez aquele discurso. Dizendo que ia se entregar pra mostrar sua inocência. Quatro anos depois, todas as condenações contra o Lula foram anuladas. E tá ele aí, pronto, com a cabeça fantástica, pra liderar esse país. Olha, eu lembro que naquele dia que o Lula foi preso, eu fui pra Curitiba. O PT alugou um avião, foi o Haddad, a Glaze, eu tava lá. E a gente pegou uma van e foi em direção à sede da Polícia Federal. E naquele momento, tinha uma manifestação da turma que era contra o Lula, com fogos de artifício. E a nossa van não chegou lá. Foi ali que eu vi o helicóptero do Lula sendo preso, pousando na sede da Polícia Federal. Naquele momento, eles diziam que Lula nunca mais ia ser presidente da República. Que Lula nunca mais ia ser eleito. Que o PT tinha acabado. E esse cara ficou firme. Ficou firme. Quatro anos depois, tudo foi anulado. Ele tá aí. Eu acredito que existe uma missão na vida do Lula, um propósito. Que é libertar esse nosso povo novamente. Gente, pode ter certeza. Eu quero estar em Brasília com ele. Mas nós vamos recuperar a economia desse Brasil. Nós vamos recuperar a autoestima do povo. Nós temos que pacificar o Brasil. O Brasil vai voltar a ser reconhecido internacionalmente. Vocês vão ver a posse do Lula. Aqui no Brasil, hoje, com Bolsonaro, nenhum presidente da República, nenhum primeiro-ministro passa aqui no Brasil. Ninguém quer saber do Bolsonaro. Vocês vão ver a posse do Lula. Eu quero estar lá dia 1º de janeiro porque é um momento histórico. Nós vamos pacificar esse país. Cara, muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Eu não sei o que você diria, você que tá aqui acompanhando essa live, ao nosso presidente Lula hoje. Eu não sei se eu vou encontrá-lo amanhã, porque ele tá aqui no Rio. Mas, quando eu encontrar, eu vou dizer, presidente, muito feliz por estar te seguindo desde jovem, quando eu era estudante, cara pintada. Eu conheci o Lula muito novo, naquelas mobilizações do Foracolo. Eu viajei com ele o Brasil inteiro e acompanhei toda a história dele. Então, quando eu encontrar ele, eu vou dizer, presidente, eu não me arrependo de nada de ter te seguido desde muito garoto. De ter ficado ao teu lado num momento mais difícil. Porque num momento mais difícil, teve muita gente. E eu estive lá com ele, estive lá com a Dilma. Ó, pessoal, eu tô emocionado e tô muito feliz. Confesso que é um sentimento até de euforia. Porque hoje, a sensação nossa é que nós estamos reescrevendo a história. E agora, queridos, a vocês que estão nos acompanhando. É com nós. O Lula tá fazendo a parte dele magistralmente, né, pessoal? Essa entrevista, os debates que ele vai... A gente pode ter certeza que a gente tá com o presidente que mais conhece a história desse país. Que é firme. Que tem posição. Que sabe o que tá falando. Agora é com a gente. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que ir pra rua. Tem que dialogar. Tem que convencer as pessoas. Quer botar Lula de novo na presidência da República. As pessoas tão passando fome. Olha o preço do arroz. Olha o preço do feijão. Olha o botijão de gás. Era 36 reais na época do Lula. Agora tá 130 reais. Sabe por quê? Porque quem tá mandando são os acionistas. Da Bolsa de Valores de Nova York. O Lula, oito anos do governo do Lula. Sabe quantos aumentos do botijão de gás houve? Nenhum. Um zero. Agora eu tô vendo algumas pessoas dizendo. Puxa, que cara inteligente. De fato. O Lula é uma cabeça formidável. O Lula é um personagem, pessoal. Que surge de... Nem de 100 em 100 anos. 300 em 300 anos. Um personagem que veio do povo. Que passou fome. Veio do meu Nordeste. Que viajou. Que conhece esse país. Conhece cada localidade desse país. Que saiu da presidência da república. Com 83% de aprovação popular. Meu irmão. Você que defendeu o Lula esse tempo todo. Durma tranquilo. Nós vamos dormir consciente de que a gente vai recuperar esse país. De que a gente tem essa figura que é predestinada a colocar o Brasil numa situação de protagonismo. É um cara que tem preocupação com o povo mais pobre, com o trabalhador. O Lula vai entrar pensando no povo mais pobre, em quem tá passando fome. Vai entrar pensando em criar empregos. Você viu que ele encerrou falando de educação. A transformação na educação brasileira. As universidades brasileiras, pessoal. Eram elitistas. Só tinham filho de classe média alta. Era uma universidade branca. Hoje é outra universidade. Os filhos dos trabalhadores. Tem essa juventude negra aí dentro dessas universidades. Meus irmãos, eu vou encerrar por aqui. Apesar de ter 2.300 pessoas aqui ao vivo. Mas eu tô tão animado. E eu tô aqui no Rio de Janeiro. Pra quem conhece o Rio de Janeiro. Daqui a pouco eu tô entrando no Túnel Rebouças. Meu irmão, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos lá. A gente vai salvar esse país. A gente vai colocar o país nos trilhos. O Lula hoje, eu vou te falar. Ele arrebentou. É inteligência. É experiência. É sabedoria. É gente comprometida com o povo. Gente, vamos lá. Ninguém segura mais. Agora, agora sim. E o nosso papel é replicar essa entrevista. Cortar trechos. Eu peço pra que vocês ocupem as redes sociais. Mandem pro zap. Né? Trechos dessa entrevista do Lula. Meu presidente querido. Quanto orgulho eu tenho de você. É Lula, pessoal. Vamos ganhar essa eleição no primeiro turno. Valeu. Eu aqui no Rio sou candidato a federal 13-0-0. Valeu, pessoal.